Música E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, hoje vamos falar sobre duas coisas muito tops O lançamento mundial de Brawl Stars E a data, afinalmente a data que vai ser lançado para André Androide, será que já temos isso daí? Será que já sabemos realmente uma data para Androide começar a ter esse jogo? Para vocês que tem Androide jogar esse jogo? Tá, calma aí, vamos conversar, vamos falar tudo certinho, sem enrolação Agora, pra vocês entenderem o porquê das datas ainda não serem confirmadas E também, porquê ainda não foi lançado mundialmente, beleza? Bom, é o seguinte, enquanto a gente vai falando aí Eu vou botar na tela agora pra vocês verem Eu vou jogando um Brawl Stars e vou conversando com vocês aí A respeito disso tudo, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui uma zoeira E a gente vai falando sobre o lançamento do Brawl Stars para Androide O lançamento mundial pra todo mundo poder jogar finalmente aí Mesmo os que tem Androide, poder aproveitar o jogo que tá muito top realmente, beleza? Então vamos lá, vamos brincar um pouquinho Vou colocar aqui, vou colocar nesse modo aqui, ó Que é esse aqui, vai, vamos lá, tá Beleza, vamos com o Mortis, galera, vamos com o Mortis Tá, eu vou jogar aqui, vocês vão acompanhando Eu vou falar um pouco a respeito Bom, o lançamento do Brawl Stars para Androide, galera, para Androide Vamos falar um pouquinho sobre isso Bom, o lançamento para Androide ainda não tá confirmado, galera A gente viu aí muita gente falando aí, dando notícias De que sairia dia 2, depois que sairia dia 18 Confirmando aí o lançamento do Brawl Stars no mundo todo Uma galera falando um monte de bobagem aí Pra poder chamar atenção e também dizer aí Ah, eu sei a data, vai ser tal data Já chutaram umas 30 datas aí do lançamento Do finalmente aí do lançamento do Brawl Stars Então ninguém sabe a respeito, galera Finalmente aí quando vai sair Eu perguntei lá para o pessoal da Supercell E aí, como é que tá? A gente já tem uma data, já tem alguma confirmação Sobre o Brawl Stars E a resposta foi clara, galera A resposta foi clara, morri A resposta, é complicado falar e jogar ao mesmo tempo A resposta foi clara, nem a gente sabe quando vai lançar mundialmente Se vai lançar mundialmente Quando vai sair para Android Não temos data nenhuma até o momento Eles não tem realmente nenhuma data Morri de novo Tá complicado jogar e falar Nós não temos nenhuma data aí oficial Para passar para a galera Então, eles falaram muito categoricamente isso daqui, galera Qualquer data colocada é mentira O cara tá sendo responsável Tá falando bobagem E isso não é legal com a galera que estiver assistindo Bom, mas tem um ali, hein Então, não acreditem aí em qualquer data Qualquer informação que você vê pela internet, beleza? Não é verdade, não é verdade Ah, cara, aqui ser ganancioso morri Então não é verdade Não tem uma data específica para o lançamento mundial de Brawl Stars Então não aceitem qualquer informação mentirosa, mano Não, não aceitem Ah, é mentira Ah, mentira, mano Não rola por enquanto nenhuma data Não há uma data oficial de Brawl Stars, beleza? Bom, e por que eles não lançaram ainda? Por que eles só lançaram para iOS? Por que eles não deram uma data ainda prevista para lançamento de Brawl Stars para Android? Por que tudo isso? Por que tudo isso? Morri de novo, tá uma beleza Realmente não dá para jogar e falar Porque é o seguinte, galera Para Android, a gente sabe que Android é uma doideira, né, molecada? Você vê esses vazamentos aí Nossa Esses vazamentos aí na internet Falando aí a respeito de novas cartas Novos desafios Tudo vazado aí na internet Tudo isso daí Veio de origem aí Do, é... Do Android, galera Por que? Porque o Android é fácil de você burlar Pegar, entrar nos arquivos do jogo Conseguir pegar informações Perdi Acho que para jogar e falar Não vou conseguir jogar com Mortis Tem que ser com outra Bom, vamos lá Então, é muito fácil para a galera descobrir muita coisa E não é legal ainda Porque eles não estão com tudo acabado ainda As coisas não estão todas prontas para serem Para serem utilizadas no jogo Nada do que está aqui ainda É definitivo Tudo pode ter mudança Eles estão fazendo atualizações Até mesmo agora Nos momentos de testes Que é somente no Android Eles tem um servidor E é lá no Canadá, cara Então, imagina a doideira Se eles liberassem aí para o mundo todo Ia ser uma loucura Todo mundo querendo pegar informação Invadindo aí Os dados de sistema Para poder Ter mais informações Fazer vídeo diferente A galera da OPGT Studio Bombar de vídeo Bombar de informação maluca A respeito de Brawl Stars E eles não querem até agora Até o momento Ter nada desse sentido Nossa Ter nada desse sentido Porque nada é definitivo ainda Tudo pode mudar Então, galera Muita coisa que vocês verem na internet Vocês tem que realmente filtrar E tentar entender Se realmente é verdade Ou é apenas um vídeo aí Que a galera está chutando uma data Ah, vai lançar em tal data Tipo Pokémon GO Lembra do Pokémon GO? Pokémon GO foi exatamente isso, cara A galera começou a chutar tanta data Faziam live de 24 horas Era uma doideira, galera Matamos, matamos Era uma doideira para poder Ó, matei ali, Pedro Matei o Pedro Era uma doideira Todo mundo falando Ah, eu sei a data que vai chegar Ah, eu sei a data que vai ser E aí ficou nessa, né, galera Ninguém sabia Ninguém sabia Ninguém tinha data Tanto que ele nasceu praticamente morto já, né Então Foi meio complicado Foi isso aí que aconteceu com o Pokémon E a Supercell é muito tranquila E eles fazem tudo muito certinho Para não ter problema com isso Nunca, galera Para não ter nenhum problema com isso Nunca Então Basicamente a ideia é essa Não vai ter vazamento Não vai ter data de lançamento Confirmada É, data vazada Não vai ter isso daí ainda não E é o seguinte Como eu sou parceiro da Supercell Como outros canais também são É, sempre que tiver a informação correta Matamos mais um Sempre que tiver a informação correta A informação oficial Ou a gente puder aí Dar mais informações para você A gente vai trazer Pode ficar tranquilo Vai ter informação Matamos mais um ali Não vai ter É, é dúvida que vai ter Matamos mais um Não vai Não tenham dúvida Que a gente vai trazer aí O mais rápido possível Para vocês A informação correta, né Essa é a vantagem de ser parceiro E essa é uma coisa bacana Sempre que a gente trazer Vocês sabem que é realmente verdade Então Fiquem tranquilos A gente vai trazer na hora certa Não vai ter problema aí E é só esperar Matamos ali Opa, ajudamos a matar na verdade Então é só esperar, galera Bom A ideia era essa, galera Não tenham preocupação Na hora que tiver a informação correta A gente vai trazer aqui Beleza? Matamos e morremos Matamos e morremos ali Bom 21 Acho que a gente vai ganhar Mas é muito top o jogo, cara E por que que não tem muito youtuber Trazendo aí o Brawl Stars Pro canal E também em Twitch Em lives E o caramba Bom É porque o jogo ainda tá em fase de testes Tem um servidor E hoje O jogo ainda tá muito lagado, cara Tem muito lag Tem muita coisa que atrapalha o jogo Às vezes você tá jogando Agora ainda tava rodando mais ou menos de boa Tava bem tranquilo Até gostei Quem sabe eles tão melhorando algumas coisas Mas normalmente, cara Você sofre muito Porque você vai jogar Começa a dar aquelas travadas Tem hora que você vai matar E aí você morre Porque travou e você não viu Então tava bem sofrível Por isso aí muita gente Tava esperando aí sair Alguma melhoria Ou ter mais servidores Pra poder trazer pro canal, galera Mais ou menos essa foi a ideia Então por isso aí você não viu aí Tantas pessoas Trazendo Brawl Stars Pro canal, beleza? Bom, deixa eu melhorar aqui Alguma coisa de algum Eu vou melhorar aqui O nosso Bu O Bu é Zica O Bu é Zica Vou botar mais vida no Bu Porque a vida do Bu é Zica, mano Tá muito fraquinha Bom, então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Enquanto eu falava aí Sobre o lançamento Eu joguei um pouco com vocês E foi muito top Então Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você tá ansioso aí Por jogar Brawl Stars Comenta aqui embaixo Deixa aí nos comentários Deixa aquele like Pra fortalecer aí O canal E pra gente poder trazer mais Se você quer mais Brawl Stars No canal Comenta aí Mais Brawl Stars Ou hashtag Brawl Stars Pra eu saber E trazer mais pra vocês Aqui no canal E assim Mano No momento que tiver informação Do lançamento Ou alguma informação A respeito de Brawl Stars Eu trago pra vocês aqui no canal Beleza? Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu, deixa o like Se inscreve no canal Nesse botão vermelho E ativa o sininho Se você não tiver ativado ainda, mano Porque é muito top Todo vídeo Você vai ser notificado E você vai poder ser o first Aqui nos comentários Beleza? Então é isso, galera Um abraço É nóis Fui! E hoje Nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça As medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me...